Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí da TV Alviverde. Já vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho aí também, que é muito importante. Às vezes o YouTube não notifica, né, novos vídeos da TV Alviverde. E hoje eu trago um corte aqui do Marco Aurélio Cunha, né, ex-dirigente aí do São Paulo, né, torcedor do São Paulo aí, que antigamente aparecia muito, né, hoje não tá aparecendo tanto, mas ele foi no Flow Sports aí. E eu achei bem interessante esse trecho que ele fala do maior adversário, do maior inimigo aí dos clubes, né. E é um ponto, né, que o Palmeiras parece que tá tomando muito cuidado, principalmente o Abel. Vocês vão ver o que ele vai falar aí, e é o que o Palmeiras faz todos os dias com muito cuidado. E o que a torcida do Palmeiras tem que tomar cuidado também, né. Vamos ver o que ele falou. Acabou. Acabou. Você falou do período que não ia acabar. Acabou quando o São Paulo achou que tudo que ele fazia tava certo. Entrou a soberba. O maior adversário de um clube de futebol é a soberba. Não é o Vasco pro Flamengo, não é o Corinthians pro São Paulo ou Palmeiras, não é o Grêmio pro Inter. É a soberba de quando você tá ganhando. O brasileiro não sabe ganhar. Ele executa o seu domínio, ele faz aquilo ser muito maior, não acredita no dia seguinte. Futebol cada dia é um dia. Cada ciclo é dois, três anos. E se você não se preparar pro próximo ciclo e ficar festejando, o outro se prepara e te pega. Então, você tem um time bom, um CT bom, tudo bom. Esse é o modelo. É o modelo? É o Palmeiras foi lá e fez um modelo melhor, parecido e melhor. O Corinthians foi lá, da forma como foi, vai lá e faz o seu modelo. E aí fica mais difícil. Você achou que ninguém ia competir com você? Eu falo muito isso. E aí todo mundo fica parado no tempo. Isso. O cara tem a padaria dele lá, o bairro inteiro só vai lá e tal. E o cara começa a tratar mal o cliente. Aí vem um coitado lá, monta uma pontinha lá e tal. O que é bom lá? O ruim é o sonho. Fazer um sonho melhor. Quando vê, inverteu o negócio. Bom, o cara roubou minha freguesia, meu filho, desculpa aí. Só trabalhei diferente, entendeu? Então, é isso. É você saber que tudo termina. Tudo termina. Todo dia seguinte você tem que trabalhar de forma como se o que passou não existisse. Mas o cara fica lá falando, contando história. Não adianta. Futebol não adianta contar história. É bom contar história. É bom, eu conto o meu tempo. É ótimo. Mas o meu tempo não resolve hoje. É, rapaziada. Gostei muito do que ele falou. Também quero saber a opinião de vocês. O Palmeiras, acho que nessa parte aí se cuida bastante, né? Na questão da soberba. A torcida já não é uma torcida também. É uma torcida que tem sempre o pé atrás, né? Tem que tomar cuidado que tem torcedores aí que já estão perdendo esse negócio, né? Já acha que ganhou tudo. Então é continuar trabalhando, é o que o Abel fala. Enquanto o Abel estiver lá também, eu acho que o Palmeiras pode ficar um pouco despreocupado quanto a esse negócio de trabalhar, né? Agradecer a todo mundo aí. Valeu. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixa o like aí também. Valeu. E quero saber a sua opinião. Deixa a sua opinião aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.